Nesse vídeo, eu e o Porquinho trocamos de lugar a cada 5 minutos Vence quem ficar vivo, perde quem morrer O objetivo é matar outro jogador sem tocar nele Basicamente, você tem que achar uma forma de matar ele Enquanto estiver trocando de lugar, cair como você tá vendo na tela agora E cara, quem será que teve as melhores ideias pra vencer o jogo? E quem será que sobreviveu até o final? Assista até o final pra descobrir Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E também se inscreve no do Porquinho que tá aqui na descrição, mano E bora lá! Porquinho, você já tá preparado? Eu não sei preparado 3, 2, 1, tá valendo Ok, ok, eu achei que ia cair um raio, alguma coisa Então, eu também achei que ia aparecer alguma coisa Tudo justo, tudo justo, ok, tudo certo, tudo certo Beleza, nós temos 5 minutos aí pra fazer alguma forma de eliminar o outro Caso isso ocorra aí, né, terá prendas aí, ok? Eita! Vai ter que comer uma cebola, não tô brincando Eita! Hum, vou falar pra você que eu não gosto de cebola, hein? Eu também não, nossa Eu nunca comi, tipo, assim Obrigado, tipo assim Eu já comi pra descobrir que eu não gostava E... Porque tem aquelas coisas que a gente não gosta, tipo, sem provar, tá ligado? Uai, eu sou assim, cara Eu vejo que o negócio tem uma cara meio feia e não como não É, a cebola nem é tanto gosto, tipo Ela é forte, mas tipo assim, eu não gosto da consistência A cebola tem cabelo Eu não como coisa que tem cabelo É estranho, é estranho É estranho, tem cabelo, cara É muito estranho, cara Ai, meu Deus, beleza, mano Não é conveniente comer cebola Ou, na verdade, não Se você é mãe e está pensando que estou influenciando seu filho a não comer cebola Coma pra ficar forte, cara Exatamente Como cebola, salada aí Eu não como, mas faz o que eu digo Não faz o que eu faço, ok? Ó, eu vou dar a calma Se o senhor não gosta de salada Vá comer um hambúrguer Que aí tem salada também Ah, mas eu peço sem salada Ah, então é F, 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 F F saúde do Geléinha Mas eu pratico exercício Ué, que exercício? A natação Ah, o quê? É Que isso, que isso Eu só trabalho com o levantamento de colher até a boca Nada mais, apenas Apenas, apenas, cara Faço natação E após alguns meses aí pretendo começar também Por que eu estou pegando cascalho? Eu não sei se eu preciso para o Nether, né? O objetivo não é esse, Geléia O cara está querendo o mal O cara está querendo ir para o inferno Este é o nível de Geléia Place Inaceitável Eu estou, eu estou Eu não sei Eu viajei muito Porque não era para tentar ir para o Nether, né? Hum, eu só Morri Um coro Ah, mas o que está acontecendo? Ainda bem que eu estou agravando a minha tela Porque, ah, que meu Deus É o quê, velho? Que loucura Nossa, o público verá o que aconteceu aqui Eu estou pegando cascalho Eu não sei se eu preciso para o Nether, né? O objetivo não é esse, Geléia O cara está querendo o mal O cara está querendo ir para o inferno Este é o nível de Geléia Place Cara Inaceitável Eu estou, eu estou Eu não sei Eu viajei muito Porque não era para tentar ir para o Nether, né? Hum, eu só Morri Um coro Ah, mas o que está acontecendo? Ainda bem que eu estou agravando a minha tela Porque, ah, meu Deus É o quê, velho? Que loucura Nossa O público verá o que aconteceu aqui Eu não sei se eu deveria confiar muito no público Por quê? Porque da última vez que eu chamei alguém para gravar desafio de tela, assim, e tal O indivíduo conseguiu acertar o MLG Lá, era desafios dos MLGs lá Mas o público comentou que ele perdeu vida e que ele coisou O público sabotou o convidado, então Nossa, então o público do Geléia Place É aquilo que os brasileiros chamam de UX9 É isso, é isso, é isso O público do Geléia Place só quer que o Geléia ganhe, mano Só quer que tem um ponto Eu estou corrompendo o seu público Juntem-se a mim, senhores Juntem-se a mim E juntos venceremos o Geléia Place Apenas Cara, eu sinceramente Eu não sei mais o que eu estou fazendo aqui, velho Eu estou... O meu cérebro derreteu já Tipo, tudo que eu abro no Minecraft se resume em zerar o Minecraft Eu estou tentando pegar cascalho para zerar o Minecraft Eu não preciso zerar o Minecraft Nossa Ou será que vai precisar? A única forma de você me matar Quem sabe? Se jogar na frente do bafo do dragão Ou será que eu teria uma enderpearl para fugir como o César Cielo? Que César Cielo? Tá bom Cara da natação, o que? César Cielo Já falava do mal o Michael Phelps Ai, que susto Eu achei que era o aviso de trocando O senhor já está em choque O senhor já está em choque Já está em choque Vamos, vamos, vamos Ó, vamos lá Geléia, posso te falar um negócio? Pode falar um negócio? Diga, diga, diga O seu medo denuncia Denuncia o senhor Hum É uma defensa grave Look at the shot Eu fiquei com medo Ué Eu estou atrasado Completamente atrasado Não sei se você percebeu Essa aí foi a que eu fiz, amigo Ah, é? Não, ué Com o? Completamente atrasado O senhor acha que é quem, mano? Você está de brincadeira Você está de brincadeira Se tiveres atrasado Talvez eu precise me preparar melhor Posso falar real? Oi, diga, diga, diga Depois daquele dia que você me trollou Na batalha de construção Eu não sou mais o mesmo Eu treinei, Geléia Eu treinei Eu não sou mais o mesmo E se você for trollado aqui novamente? Não, não, não Não pensei nisso, mas tá bom E se, na verdade, o desafio É um teste Pra ver se você realmente está preparado Para se salvar E não preparado pra não matar Ah, não! Eu não sei o que Eu estou no meio do nada Não aconteceu nada aqui, velho Você terá um grande problema, Geléia Playz Acredito que eu tenho um grande problemita Um granito problemita Quebra logo, quebra logo Quebra logo É... Eu... Eu estou... Eu não sei o que Eu estou no meio do nada Não aconteceu nada aqui, velho Cara, não aconteceu nada aqui também Ah, você... Você está lagado? Eu lag... Não, voltei, voltei, voltei Ok, ok Mas laguei de novo Ah, agora eu estou bom Muito obrigado pelos ferros, Geléia Playz Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado O senhor é um grande homem, hein? O senhor é um grande homem Dá, faz caridade Vai à missa aos domingos Que cara... Que cara gentil Que cara gentil Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Eu gostaria de saber, Porquinho Qual é... Ele só avisa em 10 segundos Antes de coisa Você tem que estar muito preparado, mano Exatamente Exatamente Hum E aí que está Aí que está o ponto Vossa Excelência acha que não estou preparado? Ok, eu acho, eu acho Então o senhor está devendo ser equivocado Bom, eu não morri afogado ali, acho Eu não sei se era a sua intenção Sua intenção Não, é porque... Olha, eu só descobri isso Eu estava pegando peixe, cara Eu estava pegando peixe para fazer comida Aí eu falei Olha, não tem nada Então vai aqui mesmo Vai aqui mesmo Ok, ok Estou devendo ser interessado na sua estratégia Eu tinha esquecido que existe alimento aqui no Minecraft Hum, hum Hum, hum Aham, aham Nossa, muito obrigado Nossa, você é um grande homem Deixou as coisinhas aqui para mim Muito obrigado Não Muito obrigado Muito obrigado, Geleia Muito obrigado E a noite está chegando, hein A noite está chegando Após a noite aí Teremos muitas opções de... De brincadeiras De brincadeiras, exatamente Brincadeira saudável, né Aham, sim, sim Brincadeira saudável de matar amiguinho aqui Exatamente Vamos lá Ó, vamos craftar aqui a nossa pedregulha De novo, né Que alguém ficou com a minha É... Deveras... Não sei de nada Foi deveras... É... Ousado Dessa ação aí Mas ok Vamos analisar aqui as situações Ó Hum... Ok, ok Ok Nossa, Geleia Preta Ok, eu tive uma ideia Talvez seja uma boa ideia Ou não Não, ele... Não, não vai ser uma boa ideia Hum... 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 Ha... 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 Os caras pensam junto Junto no Willard Vamos lá Os caras pensam Estou atrasado, estou atrasado Hum... Suco de laranja Hum... Você entendeu, né Você entendeu Você entendeu Ah... Suco de laranja Suco de laranja De veras preocupado Mas ok Ok Bora Preocupação não faz parte do meu vocabulário Quando estou... Quando o assunto é batalhar com o porquinho BR Que isso Que isso Que... Eu noto que quando estamos juntos Nossa classe aumenta, não? Não? Sim, sim A classe aumenta O vocabulário é expandido Eu não entendo Entendi O vocabulário se resume a palavras de alto calão Sim, sim, sim Apenas palavras aí que podem usar Não, para ajudar a criançada, né Exemplos Exemplos Exato, exato Exemplos Exemplos Vamos lá então, né Vamos lá então, criançada Vamos nos preparar aqui Porque tem muito trabalho pela frente Caso Ah, geleia Você viu Hum... Hum... Hot stuff O que você acha que eu estou pensando? O que você acha? Ai, ai, ai Esse cara Eu não sei ainda O que que eu... What's my option? Calma, eu tive uma ideia Tive uma ideia Tive uma ideia Diga, diga, diga Nossa, eu tive a ideia, porquinho Ok, agora eu estou com medo Mas tá bom, tá bom, tá bom Ok, ok Vamos lá Eu não sei se eu vou ter tempo agora Talvez eu deixe para a próxima rodada Não, não, não Não vou deixar nada para a próxima rodada Não deixe o trabalho Infe... Infe... É... Sem fazer Ok Sem fazer, exatamente Ok, ok, ok Porquinho O senhor não deixa trabalhos incompletos É isso? É isso que eu sei Exato, exato, exato É isso que eu queria dizer Meu Deus Tá, encontrei um negócio Mas calma, pode dar problema Hum... Problemas? Pois não, problema Nossa Será que eu tenho 35 minutos? Nossa Por favor Tá, pessoal Vou ter que desistir disso aqui agora E vambora, mano Vambora, vambora Ai, como é que sai daqui, pelo amor? Aqui, aqui, aqui Seguinte, caso o senhor esteja pensando em se safar da minha trap Bom Não Não Sim 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 Não, véi Ok, ok Vivo estou Vivo estou Vivo estou 100% vivo Vivaço Não consegui projetar meu trabalho deveras com cuidado Mas, vivo estou por aqui em BR Vivo está? Vivo está? Vivo estou E com toda a minha barra de vida Todo o meu alimento Tudo o que eu preciso Entendi, entendi E do lado de uma vila Eu sabia Não podia ter Nossa Foi o pior momento, cara No pior momento, véi O melhor momento é que a gente encontrou o... 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 O deveras Parrudo, né O... Robusto aqui O homem O homem mais robusto desse jogo Iron Golem Faça o seu trabalho Acabe com geleia Iron Golem Eu nem... Eu poderia fazer alguma... Alguma balbúrida Com o porquinho Utilizando este Iron Golem Mas É meio... Meio complicado Porque o Iron Golem deveria estar bravo com ele E não comigo, né Nossa Eu já pensei em uma safada Já pensei em uma safada Vamos lá, ó Vamos colocar aqui Alimentos Ok Temos deveras Bastante alimentos aqui Então Vamos alimentá-los Os alimentá-los Ok Vou derrubar a casa do aldeão aqui Desculpa, trabalhador Agora eu tenho tempo Pra bolar meu negócio Bolar não Já está bolado Eu só tenho que executar o plano, né O meu também O meu também Eu já tô pensando aqui E já estou indo para o local Que eu achei interessante O... O... Como assim? Tem um local específico Que isso será afriado Aham, aham, aham Sim Temos deveras preocupado Estou aqui Um outro nível Um outro nível Um outro nível Ok Vamos nos proteger primeiramente, né Caso o porquinho esteja aí Com suas... Suas mãos em fire Que susto Que susto Que susto, cara Tá bom, tá bom, tá bom Ficou com medinho? Ficou com medinho? Ué, eu vi um pequeno assusto aqui O sustinho Sustinho Coisa de leves De leves, de leves Ok, vamos lá agora, galera Ó, eu vou precisar de um pouco de tempo Mas, se tudo der certo Porque não irá se safar dessa Lamentável Lamentável 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 é um bom número Eu gosto de 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Não, 8 Não gosto de 9 Não, gosto de 9 Gosto de 9 Gosto de 9 Passei a gostar de 9 Meu Deus O que você tá fazendo? Passei a gostar de 9 Por quê? Porque não sabe o que eu estou fazendo Então o 9 será um bom número O que você acha? Falando em número Falando em trap Falando em essas coisas assim O que você acha que eu estou aprontando? Deixa eu pensar 9 Que trap é que você usa o número 9? Pessoal, pessoal Preste atenção Preste atenção Essa aqui Aposto que vocês nunca viram Ou viram pouquíssimas vezes No YouTube brasileiro Ok? Hum, essa aqui é de veras inovadora Nova Pouca gente Só Oh, meu Deus do céu Ok, ok, ok Quase que o matozinho Ok, 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 ok Quase que acontece Um pequeno deslize Um pequeno deslize Mas tudo certo Ali estou deslizou Hum, hum, pequeno Cai aqui Não, vou fazer daqui, ó Colocar um negócio aqui Talvez você esteja com medo Do tempo acabar Talvez É, se o tempo acabar Molhou aqui Porque eu estou Estou de veras Não, não, calma Molhou Então tem a ver com água É interessante Não, não, não Interessante Não, é cheio Molhou Molhou Eu entendo Não molhou nesse sentido Vamos lá Vamos se preparar Vamos, vamos, vamos Caso ele tente fazer pisto Ele não conseguirá Entenderam? Entenderam? Ou seja Porquim está de veras Hum, em uma ruim Em uma ruim Ah, então vou ter que fazer MLG no shift É isso? Como assim? Não, não é o que você está pensando MLG no shift Deixa eu ver Deixa eu ver Tá O monstro está sendo criado Ok, ok, ok Gostei, gostei, gostei Ok, ok Estamos aqui Preparados Só ficar paradinho Uuuu O momento O momento Este é o momento 4, 3, 2, 1 Uuuu Não acredito Nossa A gente pensou exatamente na mesma coisa Exatamente na mesma coisa 4, 3, 2, 1 Uuuu Não acredito Nossa Como assim? Oi? A gente pensou exatamente na mesma coisa Exatamente na mesma coisa Como? Como? O senhor está de brincadeira Sabe o que? MLG com o bloco Qual bloco? Com a lã Em vez de eu cair embaixo com a água Eu caí na torre com a lã Você esqueceu de tirar a torre Nossa, a sua sorte Enquanto eu ia pular Ia fazer exatamente a mesma coisa Mas eu Mas a gente não pensou na mesma coisa Porque Não? Não O seu Era só fazer MLG normal E o que? E o seu? Tenta colocar água aí na laje Nossa Pior que ainda Nossa Se eu tivesse tentado Eu ia morrer Nossa Cara Foi muita sorte Eu não tenho tentado Nossa Nossa Meu amigo Nossa E agora O senhor está com sorte A verdade o senhor está com azar E agora eu sobrevivi E agora É a minha vez De fazer a malcriação Hum Ok Ok O cara O cara está malcriado Vamos lá Vamos pensar em uma nova forma de sobreviver aqui Vamos Vamos Ó Ok Ok Estou tendo minhas ideias aqui Ideias estão a fluir O que acontece se Se o cara fizer isto aqui Calma 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 Vamos lá Ok Não 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 aprova Não aprova Não Não foi aprovado Mas Bom Ok Ok Tive uma Uma luz aqui Uma luz Só que o De veras O homem Me jogou num lugar Que não é bom pra essa luz Exatamente Curioso Curioso aí Curioso Ok Ok Tempo está se passando Porquim BR Ok Entendo E ninguém está Conseguindo Executar A ação Porquim BR Eu Caso a gente passasse Para um next level Um novo nível Uma nova experiência Uma nova jornada E qual ela seria ela No spawn No spawn Tinha pinheiro Sim Tinha um pinheiro Qual a forma mais rápida De voltar pelo spawn Ué Fazendo aquela coisa Que vai acontecer com você Daqui a pouco Hum Se o senhor quiser Eu te dou uma passagem Direta pro spawn também Mas aí Não Fica aí Você que escolhe né Ok É uma passagem É grátis Grátis É gratuito Gratuita Gratuita pro spawn Direto Hum No próximo teleporte Você vai pro spawn Quer ver No próximo Não vou Não vou Vai Vai Geleaplay Sabe por que o senhor vai Porque eu estou Com a mente Mais maligna Do que o pinque Do cérebro Todo mundo Todo mundo Ó A engenhoca Será fabricada O cara virou Vinicius 13 Hum 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 Ok Ok Ah Talvez Eu não esteja Com muitas opções De ideias Mas não Não é um problema É sim Ou não Não é Ou é Eu não sei Ok 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 Vamos lá Ai ai Geleia Ai 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 Nossa eu preciso de tempo Eu preciso de tempo Eu preciso de tempo Não acredita na brincadeira Tá de brincadeira Não O que Isso não aconteceu Isso não aconteceu Isso não aconteceu Ai ai Geleia Ai 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 Nossa eu preciso de tempo Eu preciso de tempo Eu preciso de tempo O que Não acredita na brincadeira Tá de brincadeira Não O que Isso não aconteceu Isso não aconteceu Isso não aconteceu Isto não aconteceu Como 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 porquim Eu fui sair da minha treta Eu não acredito Eu não acredito nisso Eu não acredito Itens grátis é isso Ou não Eu não acredito nisso Não dropa Não Eu que tenho que te matar Ah então Certo Certo Nossa Se eu acabasse dessa forma Seria de veras vergonhoso Nossa que atitude patética Da minha Nossa Essa atitude me deixou muito feliz Porquim Eu não Eu perdi a melhor Nossa Eu vou ter que fazer tudo do zero Calma Eu não Eu vou até ver Eu só saí da trap Mas eu vou ver Nossa Vou investigar essa trap aqui Vamos ver Nossa Tava em construção Em construção Em building E eu nem coloquei ainda O item mais importante da trap Ah Então você ficou com o item mais importante da trap Nossa Nossa Onde é que eu vou fazer isso de novo? Não importa Não adianta Chorar Pelo lente Uau O cara foi Não mas aqui não farei sentido Eu achei que era uma trap Tipo assim Que eu ia cair Você ia ficar me batendo Mas você ia teleportar também pra lá Então não faz nem sentido Que eu pensei Ah relax 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 Vocês já perceberam né Que o meu convidado aqui O meu adversário Está deveras preparado Para tudo né Tá Menos para fazer um MLG Ok Não sei se você Você entendeu mas Eu tô com uma mina de ouro Na minha frente Eu vou tentar utilizar essa aqui Vamos ver se vai funcionar Deveras bem ou não Ok Ok Calma lá Não eu não tenho Eu não tenho tudo que eu preciso Eu sou muito bobo Ah eu vou perder muito tempo agora Vamos lá né Vamos tentar Vamos tentar Opa 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 Fiquei com medo de você me ver Finalmente Finalmente Que isso Que isso Que que é isso rapaz Agora eu tô com medo O que que é isso O que que é isso rapaz O cara quer ser o Minecraft mesmo O cara quer ser o Minecraft Eu quero Eu quero É uma das minhas missões mais importantes da minha vida Eu acho que ela ia fazer uma maldade Coisas quentes Coisas quentes Coisas calientes Muito quentes Muito calientes Uh Uh Queimou minha redstone Não temos só um Vinicius XIII aqui O monstro está sendo criado Certo Eu só tenho que esperar agora Eu só tenho que esperar Esperar Venha teleporte Venha teleporte Venha teleporte Tem alguma regra Alguma coisa De algo que não pode Ou é Kamikaze Não Kamikaze Kamikaze Certo Certo Gostei Gostei O senhor quer uma regra? Não Não sei Precisa café com leite Mas não Precisa que o suporte Não Eu tô perguntando aqui Porque Caso eu esteja fazendo algo errado Eu não sei Sabe Caso Eu não sei Eu não sei as regras Entendo Entendo perfeitamente Não sei das regras Não É isso É isso mesmo que será feio Não Não será dessa forma Forma Será de forma Meu Deus Como eu vou Meu calma Como eu vou escapar disso Será de forma digna Será de forma digna Eu já sei Eu já sei Não farei do jeito Que você está imaginando Ou farei Farei de forma digna Farei de forma digna Porquim 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 Tô com medo Porque ainda não carregou aqui Uh Calma Ok 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 Como você escapou disso Velho Eu escapei Porque Como Nossa Meu amigãozão Vai ser impossível Você escapar disso agora Então Ó Lembrando Eu poderia assim Ó Ó Teve Eu tive a opção De fazer a A mais pesada Sim 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 Mas essa aí Seria deveras Preocupante Né Seria um pouco Sim Só que A que eu acabei de pensar É uma mescla De três Ró Três E utiliza a dimensão Nether Não precisa Não, não, não Não tem nada a ver com Nether Olha Eu gostei Gostei Tem um bloco que eu peguei No Nether Hum Ok E aí Não sei se eles vão entender O pessoal daqui Tá vendo minha mão aqui Tá vendo Tá vendo O bloco que eu vou usar aqui Tá vendo Tá vendo O pessoal tá vendo Cara Se você quiser sair disso aqui Velho Não Eu não quero nem pensar Eu quase morri Ok Você foi com o nosso coração Não, não Sozinho Sozinho Eu quase morri sozinho Ah tá 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 Mas como você faz aquilo Velho Eu caí na lava Aí Eu Não Eu nasci na lava Boiando Eu saí da lava Correndo Pra cair o máximo Cai em outra lava Aí eu coloquei uma água Bem na quina Daí ela veio me molhando Assim Molhou Ok Vamos preparar um sítio Aqui Um sítio Um sítio interessante Porque eu vou precisar guardar Um pouco de itens Caso Caso Eu consiga voltar aqui depois Colocar o nosso Bausito aqui Organizar nossos itens Tranquilo Sem problemas Deveras Edificando aqui Nossa estrutura Ok Agora Precisaremos De velocidade E empenho Da parte de geleia Ok Aí a gente coloca Esta velocidade De empenho Aqui A ideia É que quando O monstro Vier O monstro Mais conhecido Como o porquinho Ele 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 Né Seja Coisado Não sei se o tempo Me permite fazer isto E aí Ele 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 Não vai conseguir sair Porque aqui Eu vou colocar isto aqui Dos dois lados Nossa geleia Você está ferrado Não 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 Acredito Que eu fiz isto Estou deveras 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 Equivocado Grandecíssimo Equívoco Grandecíssimo Equívoco Perca de tempo Se você Quiser Ter a chance De escapar Disso Você tem que pensar Muito rápido Muito rápido Assustadoramente rápido Ok Ok Gostei Gostei Gosto de desafios Gosto de desafios Hum O tempo vai acabar E eu não sei Se eu vou conseguir Fazer esta aqui Galera Esta aqui Depende muito Do QI Do nosso querido Porco Nossa Então ganhou Tô zendo Tô zendo Hum Tá Aí deixa aqui E eu também Tenho que fechar Esta parte Aqui Ok Ok Novamente Você nem vai Desconfiar Você nem vai Desconfiar Cadê? Aqui Não vai dar tempo Nunca que vai dar tempo Isso aqui Eu ainda Nossa Ai Dei muito mal Agora Dei Mente mal galera Cara Eu vou Sei lá Brincar Com o que eu tenho Aqui Mas eu não tenho Muita coisa Não 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 Ok Meu Meu Ah Não Deu certo? Meu Deus Espero que Tinha dado certo Nossa Seu Deu Não Não Como é que eu vou Com a água Como é que eu coloco a água Como é que eu coloco a água Não tem água Jeleco Eu tenho que ficar vivo Fica vivo por favor Fica vivo por favor Fica vivo por favor Nossa Seu Deus Não Não Como é que eu coloco a água Como é que eu coloco a água Como é que eu coloco a água Não tem água Jeleco Eu tenho que ficar vivo Fica vivo por favor Fica vivo por favor Fica vivo por favor Fui Não Cara Sabe como foi o meu? Sabe como foi o meu? Eu coloquei água Água não Lava Em dois cantos E eles vão escorrer juntas Só que aí a ideia não é pra você morrer pra lava Porque em cima de você Que é o único lugar que você tem pra escapar Tem 34 areias Então você tinha que colocar uma tocha Pra se levar das areias E embaixo de você tinha um magma cube Então você tinha que fazer isso no shift Meu Deus Então o que eu falei foi o bloco do nether O bloco do nether Eu causei a minha morte Nossa, velho Agora eu tô ferrado porque tem bloco do nether aí E eu já vou pegar tocha Eu morri Ah, é verdade Eu perdi, porquinho Nossa, velho É, é o fim Meu amigo Meu amigo Eu tô com o bloco do nether Então, meus amigos Infelizmente o monstro O monstro me venceu aqui, né E ele teve um QI mais elevado As minhas traps eram muito complexas E faltava um tempo, ok Eu te amo Eu te amo o bloco de magma Eu te amo o bloco de magma Ó, ó O cara sente que nem isso O cara sente É isso Então, gente Se você gostou desse vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Mano, se quiser parte 2 Parte 3 Comenta aí Passa no canal do Porquinho também Um beijão Até o próximo vídeo E tchau Tchau